Música 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 João de Gêmeo na Copa Figueira Perguntamos se der fogo é sã Sabe que tem medida Tô reida de laida na cabeça Onde perguntamos se der fogo é sã Sabe que tem medida Morgadinho de donga na galinheiro Perguntamos se der fogo é sã Sabe que tem medida Chequem de lida na faixancinha Perguntamos se der fogo é sã Sabe que tem medida Morgadinho de donga na faixancinha Pila a fé Tão se der fogo é sã Antampamos que vem Múcher punita e líquitem Cheiren de festa e líquista Venho sabe e mané con Passa sabe e na já fogo Múcher punita e líquitem Cheiren de festa e líquista Venho sabe e mané con Passa sabe e na já fogo Múcher punita e líquido Múcher punita e líquido Cá fazem pitição Cá matam cá ta chamada Mí de bilhão cá crepa Mí de bilhão cá crepa Mí de bilhão Múcher punita e líquido Múcher punita e líquido João de Céu na Coba Figueira Perguntam se jár fogo e sabe E sabe que tem me lida Tói da de laida na cabeça Monqui, perguntam se jár fogo e sabe E sabe que tem me lida Morga de um bidonga na galinheiro Perguntam se jár fogo e sabe E sabe que tem me lida Chiquinho de vida na fechazinha Perguntam se jár fogo e sabe E sabe que tem me lida Morga de um bidonga na galinheiro Perguntam se jár fogo e sabe Tão, 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 amor, que bem